E a gente começa a edição de hoje indo direto para Marituba ao vivo, porque dois agentes prisionais são mantidos reféns no presídio estadual Metropolitano 1. A repórter Tainá Ruriguti está lá e traz as informações pra gente ao vivo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. O motim começou por volta das 10 horas da manhã aqui no presídio estadual Metropolitano 1, em Marituba. Ao princípio, quatro agentes prisionais foram feitos reféns, dois já foram liberados. Eles foram feridos e saíram daqui em ambulâncias do Corpo de Bombeiros para um hospital particular da cidade. Neste momento, o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública sobrevou o local, porque os dois agentes continuam sendo mantidos reféns lá dentro. A informação que nós recebemos da SUSIP é que o tumulto começou no Bloco G, aqui do PEN1, em duas celas. 35 detentos se rebelaram e fizeram os quatro agentes reféns. Tudo teria começado por conta da falta de medicamentos aqui na unidade prisional. E olha, o presídio estadual Metropolitano 1 tem capacidade para 404 detentos e hoje abriga 827, mais que o dobro. A tropa de choque está lá dentro tentando negociar com os detentos a liberação dos outros dois reféns. E por enquanto, o que a gente sabe é isso, Priscila. Muitos familiares estão aqui na porta querendo informações dos filhos dos detentos aqui dentro, mas até agora ninguém da SUSIP veio falar conosco e nem com os familiares dos detentos. Qualquer informação que chegue até aqui ou novos acontecimentos, a gente volta ao longo do jornal. Ok, Tainá, volte mesmo atualizando caso haja necessidade realmente de novas informações para a gente passar aqui para os nossos telespectadores. E essa não foi a primeira alteração entre presos registrada pela SUSIP este ano. Só agora em janeiro já foram pelo menos três em diferentes locais. Vamos relembrar. No dia 11 deste mês, detentos do Presídio Estadual Metropolitano 3, o PEN 3, no Complexo de Americano, começaram um motim no Bloco D. A tropa de choque da polícia militar foi acionada e a confusão foi contida. Na época, a SUSIP confirmou que houve uma alteração envolvendo 64 internos. Já na semana seguinte, no dia 19, outra alteração entre detentos foi registrada pela SUSIP. Desta vez foi no PEN 2, em Marituba, na região metropolitana. O motivo? A falta de repasse de medicamentos aos presos. Um agente prisional chegou a ser feito refém, mas foi liberado depois de duas horas. Na última terça-feira, um novo motim. Agora na central de triagem da SUSIP, que fica na seccional da cremação na capital. Policiais da Ronda Tática Metropolitana e do Comando de Missões Especiais da PM, cercaram a área e conseguiram controlar a situação. Os presos se rebelaram depois de uma revista de rotina no local. Segundo a polícia militar, eles planejavam fugir e chegaram a destruir as grades de algumas celas. E agora, antes de voltarmos a falar sobre essa alteração, esse motim entre presos em Marituba, só uma correção. Nós dissemos no início do jornal que o presídio estadual metropolitano 3, o PEN 3, era no complexo de americano. Mas, na verdade, o presídio fica em Marituba, região metropolitana de Belém. E é pra lá que nós vamos agora, ao vivo, voltar a falar com a repórter Tainá Rouriguti. Tainá. Olá, Priscila. Acabou, neste momento, a rebelião aqui no PEN 1, em Marituba. Aqui ao meu lado está o coronel William Chagas, da Polícia Militar, ele que estava à frente das negociações. Coronel, qual que foi o motivo desse tumulto aqui? Não houve motivo aparente. Os servidores estavam fazendo uma estrutural, que é uma rotina da unidade. E aí, não se sabe o porquê, resolveram segurá-los como refém. Dois agentes ficaram feridos? Dois ficaram feridos, aparentemente sem gravidade, não posso precisar do nível de lesão deles. Conseguiram sair andando, cheguei até a falar com um deles. Os outros dois, agora liberados há pouco, estão aparentemente sem nenhuma lesão. E os atentos, a gente ouviu bombas aqui do lado de fora? Foi uma contenção que os outros blocos tentaram participar de maneira indireta desse evento, mas foram logo contidos, tudo foi logo sob controle. O que vai ser feito a partir de agora? Agora será feita uma rotina, é feita revista estrutural, e para ver se há algo mais grave com autos presos, que podem estar por alguma situação lesionados, e será mantido a rotina da unidade daí para frente. O presídio aqui está acima da capacidade permitida, né? São 404 detentos, seria a capacidade para 404 detentos, mas a briga hoje é 827? É isso, aí está uma questão que não é só o Estado do Pará, a rotação carcerária é uma questão nacional, a gente está tentando, de alguma forma, minimizar, constitucional os presídios por parte da SUZIP, do governo do Estado. Ok, muito obrigada pelas suas informações ao vivo, Coronel William Chagas, da Polícia Militar. Priscila, então, acabou agora há pouco, portanto, a rebelião aqui no Penhu, em Marituba. Quatro agentes foram feitos reféns no início da manhã, e já foram liberados. Dois estariam feridos e foram levados para hospitais particulares aqui da cidade. A partir de agora vai começar a ser feita uma contagem aqui, a tropa de choque da Polícia Militar continua lá dentro, e ao longo dos outros jornais a gente vai dar informações das consequências dessa rebelião aqui no Penhu, em Marituba. Priscila. Obrigada, Tainá, pelas informações ao vivo. Obrigada, Tainá, pelas informações ao vivo.